Bom, eu acho que o Zé Vítor representa tudo isso. Para mim seria muito fácil dizer que esta representação que ele tem de todas as atividades mereceria o voto em função dessa representação. Eu acho que o Zé Vítor se basta. Ele merece o voto por tudo aquilo que ele é. Ele, pessoalmente, por tudo aquilo que ele é. Agora, se para votar no Zé Vítor, algumas pessoas, precisarem do concurso, desse regime de parceria, desse regime de cumplicidade, de todas as atividades que trabalham com comunicações multidisciplinares de marketing, com mídia ou não mídia, under the line, above the line, through the line, qualquer que seja o pretexto, a minha sugestão é votem no Zé Vítor. Ele representa tudo isso.